E aí galerinha, mais um pedaço do meu vídeo louco aí Então aqui tem um trechinho legal de curvas, vamos tentar fazer umas coisinhas legais aí vamos ver se a gente dá pra mostrar Quem gostar gostou, quem não gostar podeu, haha Os caras só comendinho E aí 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 O que é que é um conversivo? Se inscreva no canal. Vamos lá. 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 Tá piscando ainda. Tá gravando, tá gravando? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.